E a moçada aqui mais uma vez agora É... Indo buscar uns bois ali, né Xampu? É Ei Zoi E aí ué? Vai fechar os bois pra quê? Vamos prender uns bois aqui Vender uns bois aqui, né? Ah Vai buscar os bichos do pasto E aí? Oi E vai pronto e preparado, é? É Se o bicho correr na frente Bota no chão, né? Bota no bota o quê? Pronto Então vamos lá galera Vamos mostrar pra vocês aí Fechar o gado aqui no pasto Pastinho tá mais verde agora Tá mais bonitinho E agora eu tô ajeitando capricho Já enco... Olha lá Já riei todo Zoi agora vai botar capricho na lida do gado Primeiro dia Primeiro dia que ele pegou aqui Fica com nós nesse vídeo Viu? Tem mais capítulo dele Chama, chama Ué, ué, ué Quem chegou? Quem é, ué? Chaveirinho, pô É? É Chegou? Chegou Tava chamando detergente Detergente é shampoo O povo confunde, né? Bia disse que é... Bia disse que tem hora que Bia disse que teu nome é condicionador Aí, aí, aí Agora... Você tem que botar três nomes, não? Três nomes É Três nomes E... Galera, deixa eu falar a vocês Esse vídeo aqui Que vocês vão conferir ele Na terça-feira O vídeo que... Que entrou ontem aí Na segunda-feira Vocês viram aí Ele caindo por brincadeira, né? Foi Caindo, fazendo racha mais oinho Montado e... Pufo no chão Foi Ninguém sabe o que vai fazer Com esse homem, não Porque... Só ganhou... Só perdeu pra ele Neymar Neymar Não sei nem se Neymar não perde pra ele No tanto que cai O povo aí em casa Tá lamentando Foi as antásticas, velho Que bebeu Será que foi, João? Foi as antásticas, velho Ainda agora de mamãe Tava danada Disseram É porque tu sai Bebendo essas antásticas, velho Doida E não sei o quê Disseram bebi o quê, mãe As garrafas tavam tudo furadas Quando eu ia pegar Já não tinha mais nada dentro Disseram essa garrafa furada A fábrica Fazer garrafa furada Eu sei que ele se danou Lá em casa Foi Foi Mas eu acho que foi Foi vestígio Foi vestígio daquela antástica mesmo Eu acredito que foi Foi? Com certeza Pois é, galera Vamos pegar a caatinga Como diz a história aqui Pra nós Fechar uns boi aí, viu? Fazer o campo, né? Fazer o campo aí Pra prender uns boi aí Uns boi de venda aí E nós tava por cá Filmando pra vocês, viu? Vamos dar like Vamos se inscrever Vamos, vamos, vamos Compartilhar isso aí Vamos jogar pra frente Chama a chama Carvalho Carvalho Castanho Eu vou te dar um banho Hoje eu tive um sonho Que eu vou não morar Já perdi meu dia Tô sem alegria Tô sem alegria Tô sem alegria Eu não vi Maria Diga o que é que há Tô apaixonado E abandonado Triste e desprezado Choro noite e dia Não achei Maria Que é minha Paixão Dói Meu coração Eu tô sem Alegria É Maria E agora não deu certo Maria e arrumou Ritinha Chama a chama Tamo por cá, galera Vamos campear uns boi aqui Vamos atrás Vamos atrás Vamos na procura Dos marroeiros Verdade Tchou Chama a chama Sertão pedacinho de ouro Que eu fui nascido e criado Sertão das apartações Das grande pegas de gato Sertão do leite e do queijo E do vaqueiro afamado Sertão do homem esforçado Sertanejo das mãos grossas Que trabalha sol a sol Para plantar sua roça Esperando o bom inverno Dentro da sua palhoça Tchou baí Olha mesmo com a mão grossa A verdade eu vou falar Com esse sertão bonito Vejo o tempo crariar E o verde toma conta do mundo Só Jesus pode mandar O rei É É Os mães são puros de dilema Vai lá gente Vai lá gente Coisa boa demais Aqui nós bota gado para o currar E também faz toada Que é para a moda o povo animar Vamos embora meu povo Igual mais chaco Tch 1989 K выбere E Tch E Boa, boa, boa Tenho saudade do meu sertão Da terra boa onde eu fui criado Tenho saudade dos meus amigos Que aprendi a lidar com gado Tenho saudades da minha cela O guarda-peito e do meu gibão Tenho saudade do meu cavalo Que era o melhor da região É a composição do Wesley Queiroz Putuca meu povo, fica com nós Olha o que tem aí galera O que tem agora Tá em boas pastagens Comendo um capimzinho verde aí É um capimzinho verde Coisa boa Bom de verdade Ele tá com as férias Do traquejo Do cantor tá viajando A gente tava viajando em São Paulo E agora o cantor tá em Aracir Mas daqui uns dois dias ou três O cantor tá chegando aí Ele vai comer a desgraça Uma pausazinha aqui Pra dar uma ajeitada aqui na cela Tá tudo ok? Tudo pronto e preparado? Já deu conta do recado? Tudo pronto e preparado Já dei conta do recado Só falta mulher bonita Pra viver sempre ao meu lado Aí tá certo Toda mulher desse mundo Gosta de chão Pois é galera Começamos juntar Eu vivo apaixonado Começamos colocar o gado já aqui Os bois pra aprender Vamos atrás demais ali Não rapaz Chama, chama Ah, que tem velho Aí o cavalo que tem aí Tá solto na pastagem agora Pra poder Aqui uns dois ou três dias Aí começar o traquejo Da vaquejada Tudo bom Vamos embora Vamos indo aqui Atrás de mais boi ali E aí Zônio O que é que tá achando aí? Tá ótimo? Ó rapaz Deixa de aventura, besta Ótimo Ê vagabunda É uma boiante, né? É uma boiante, né? É uma boiante Tchou, tchou, tchou Fica com nós Chama Aí galera Nós deparamos aqui Com um pé de planta Aqui na mata Eu não conhecia E Zônio tá dizendo Que o nome Como é o nome, Zônio? Árvore de Natal Árvore de Natal Muito linda a planta Parece mesmo Uma árvore de Natal toda Eu não conhecia Essa planta E aí bateu chuva Aqui no sertão E ela florou, né Zônio? É, então diz assim Oi, a ave de Natal Isto pra mim é uma riqueza E a passane e viela Pra mim isto é uma beleza Não foi ninguém que plantou É obra da natureza Oh, de bom Isso pra mim de certeza Faço o meu comercial Pois todo bem fim de ano Passa bem, não passa mal Sabendo que essa planta É uma ave de Natal Show de bola, ave de Natal Chama Vamos atrás dos boiatos Vamos atrás dos boiatos Chama Aí moçada, ó A boiada já está bem reunida Estamos pegando o destino aqui Agora pra casa já Prender a boiada Que vai tirar uns pra O abate E aí nós já está com eles Pegado Como diz a história Boiada boa Eles travaram na luta Tem que abrir lá Tem que abrir lá Tem que abrir lá Tem que abrir lá O cachorro vai se atrapalhou um pouco Desuniu o cachorrão Vai pra cima de boi Brigando Parece que é doido O cachorrão desuniu O cachorrão desuniu Foi pra cima de boi Brigando Quem? O cachorro bom ainda é ele Não brinque não Porque ele é bom Vamos por cá Vamos por cá Chama, chama Vamos por cá, galera Já chegando Chegando já aqui perto de casa Mas tem um gado aqui E os boi começaram a querer Misturar Vai Oh, oh, oh Oh Olha só Essa anuvia aí Ela anuvia junto aí Aqui a verdadeira vida do gado Galera Só quem traz esse conteúdo aqui Pra o Youtube Dessa forma que a gente traz No dia a dia Como é realmente É Wesley Igor Wesley Igor Zoinha boiador Chama pro do gado É quem traz esse conteúdo aqui Praticamente todos os dias pra vocês Então vamos Nos ajudem aí Porque isso aqui dá trabalho Dá trabalho pra fazer Chama, chama Fica com nós E aí galera Chegamos aqui já O boi preso Missão cumprida Missão cumprida Goiada presa Agora é só separar E botar na carreta PEDRO 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 Ô Zói, vai separar agora ou não? Não Pronto, então Tá entregue aí A gente tá finalizando esse vídeo aqui por hoje Agradecendo aí toda a galera que acompanhou nós até agora Obrigado E é isso, né Zói? É a lida do dia a dia E a gente tá mostrando pra vocês É, e a luta, sempre assim Quase todos os dias a luta é essa Verdade Com certeza Valeu galera, chama com X, fica com nós Tchau 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 Tchau